E é fato que independentemente da ocasião Em lugar na escola sempre trajado A voz chama atenção, nós vira atração E as bibi querem encostar de um lado Avalio inteira do pé a cabeça Não pá, descarto de imediato Não curto tranquira, gosto das princesa Querendo, não, nós é enjoado Já com a Lande no pulso, do chamão Hoje eu tô do jeito que elas gostam Elas vêm no intuito, dos vilão Mas tem que melhorar a proposta Eu passei tipo um vulto, no tumulto Tocando o tal do novo coral E os bico ficou puto, no resumo Eu que levei as patriciões E ela quer julgar pra maluqueiro Diz que acha interessante A partir do alfavírio se apegando Ela é ignorante Fica calma que eu tô no toque do puxante Atento lá, tô distante Liga os alto-falante E coloca meu som pra estralar E é fato que independentemente da ocasião Em lugar, nós cola sempre trajado A voz chama atenção, nós vira atração E as Bibi quer encostar do lado Avalio inteira do pé a cabeça Não pá, descarto de imediato Não curto tranquila Gosto das princesa Querer não, não, nós é enjoado Já com a Lande no pulso, do chamão Hoje eu tô do jeito que elas gostam Elas vem no intuito Dos vilão Mas tem que melhorar a proposta Eu passei tipo um vulto No tumulto Tocando o tal do novo coro E os bico ficou puto No resumo Eu que lhe vi as patriciões Ela quer julgar pra maluqueiro Diz que acha interessante A partir do alfavírio se apegando Ela é ignorante Fica calma que eu tô no toque do puxante Atento lá, tô distante Liga os alto-falante E coloca meu som pra estalar E coloca meu som pra estalar Diretamente Restante Lofac Restante Lofac Restante Lofac Restante Lofac Restante Lofac Restante Lofac Restante Lofac